E agora eu vim dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém Sabe, eu sei que é rico me desconde a verdade E demorei, mas tô aqui a saudade Não me deixou te esquecer, não é assim que tem que ser É o fogo da lembrança que me aquece Já fiz tudo pra de um dia que regresse Me declarei como se fosse numa prece E se eu pudesse, faria você feliz E agora eu vim dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora eu vim dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema O seu cadáver, o sonho ao acordar, tentando te ver sorrir E eu me lembro, que nós dois juntos treinados na sua cama Minha camisa que servia de pijama E a gente ria sem parar, não sabe se casar E aquele beijo lá pro fim de julho Que foi silêncio em meio a tanto barulho Eu sei que errei na retorno, mas te juro E agora eu vim dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora eu vim dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou falado, o sonho ao acordar, tentando te ver sorrir E agora eu vim dizer, mais nenhum problema Sabe lá que vai, nesse mês atrás Referida ao te dizer, te amo E agora eu vim dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora eu vim dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou falado, o sonho ao acordar, tentando te ver sorrir Ah, 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 ah ah, 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 Tchau, tchau.